Da Isabela Sabelli, que também tem flagrante aqui, é de um carro invadindo a zona sul de São Paulo. A motorista foi estacionar, ao invés de pisar no freio, acelerou. E aí entrou nessa loja de luxo, que prejuízo, Isa. Mas o mais importante, ela ficou ferida? Não ficou ferida, William. Nem ela, nem os clientes, os funcionários aqui da loja. Essa é a boa notícia. Foi um grande susto. Num primeiro momento, chegaram a pensar que a motorista teria tido um mal súbito, teria passado mal. Mas depois, ela afirmou ao gerente aqui da loja que, na verdade, confundiu os pedais do veículo. O incidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento que tem aqui em frente à loja. Dá pra ver que a loja estava funcionando normalmente, as portas estavam abertas. E a motorista imbicou o carro azul pra estacionar numa das vagas aqui em frente. Só que acabou invadindo o espaço. E atingiu todas as mesas, as cadeiras e também o painel, que estavam aqui na parte da frente da loja. Sem contar um vidro, né? Toda essa parte aqui estourou. Inclusive, os estilhaços continuam aqui em frente à loja. Um prejuízo grande, já que é uma loja de móveis de alto padrão. Fica aqui na Avenida Luiz Migliano, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Prejuízo que agora vai ser calculado. Por hora, a loja providenciou o que deu, né? Em relação à organização depois desse incidente. Tirou os móveis que foram atingidos. A gente vê que a parte da frente aqui, a vitrine, já está toda organizada. E eles colocaram uma espécie aqui de tapume de madeira também, por causa do vidro que ficou quebrado. O concreto aqui do estacionamento, olha só, também ficou danificado o asfalto e todo o concreto por aqui. Só que a motorista já teria adiantado que vai arcar com todos os prejuízos. Falou que, na verdade, se confundiu ali em relação aos pedais. Não dá para saber ainda se é um carro automático ou não, né, William? A gente até falou sobre isso um pouco mais cedo. Você comentou que quando o veículo é automático, realmente a chance de se confundir, principalmente se a pessoa não tem experiência em dirigir o veículo, é maior, né? A gente precisa recolher a perna esquerda para conseguir conduzir o veículo. E é uma avenida aqui super movimentada, como a gente está observando a todo momento. Desde que chegamos, muitos veículos passam por aqui. Só que na hora que o carro azul estava passando, a gente observou que, aparentemente, a avenida estava tranquila. Ela lembicou aqui sem nenhum problema e acabou tendo este incidente. O nome dessa motorista, é claro, por uma questão até de segurança, não foi divulgado. Mas a boa notícia em meio a tudo isso é que ela está bem e ninguém foi atingido. Os estilhaços continuam por aqui. Então, provavelmente, mais tarde, também vai ser feito um trabalho aqui de limpeza no local, William. Muito obrigado, Isa, pelas informações. Eu acho que é um carro que é automático mesmo, né? Aí a gente recolhe a perna esquerda e dirige sem se confundir com o pedal.